Fala galera, bem vindo ai ao canal, estamos aqui no perrengue aqui do ônibus Perrengue não, maravilha, aqui o perrengue, perrengue Perrengue tava meu tênis apertado aqui ó, tive que tirar o tênis, tava apertado ó, tamanho pequeno filho Ó, vamos puçar aqui que não dá pra dizer, não é porra ficaria nenhuma O Júnior aqui, o Júnior, o Júnior que, o Júnior leva o Neymar filho Ah, e vou te falar, mas toda caravana tem que ter essa história pra contar, senão a caravana não tem graça O importante é chegar lá na hora do jogo e voltar com os 3 pontos 3 a 0 hoje, 3 a 0 Chegou tudo isso ai, chegou o Fede lá, chegou todo mundo ai ó, os caras ficam tudo joelho na gente Aí a gente vai dar bagunça né, a gente vai fazer meada, mas, vambora Vambora, é nóis, é isso daqui, esse daqui Eu mais uma vez aqui fiz uma live com o Dia, um grande batafoguense A mulher começa o, o admissão do canal Chegamos aqui já na primeira parada, aqui pra abastecer Deus quiser, vai dar tudo bem, uma vitória 3 a 0 E vamos ser líder Eu e o Eduardo sou Eu vou... Não? Não... Não? Por mim disse que foi homem que disse e foi homem que disse Dá uma tamponha, você é Botafogo ai? Já falou já Dá uma morada no canal do homem aqui Domingo A polícia Dá uma morada no canal do homem aqui Domingo Vai querer falar pro canal do fogo? Não, ele não pode, ele não pode, ele não pode, tá em trabalho. É, porque o polícia é Flamengo, aí deu ruim aqui, o polícia é Flamengo. É, já é um corte, já é um corte. Eu vou botar o corte pro canal, a gente não pode amostrar, porque, né, tá em trabalho, mas a gente vai fazer um corte aí, e bem legal aqui o atendimento da polícia, e a gente tá chegando lá, quando a gente chegar lá, a gente vai colocar mais vídeo no canal, e é isso, muito obrigado, galera chegando aqui, ó, e tamo junto, valeu, abraço!